Dizer adeus O que aconteceu, é só olhar nos olhos teus E perceber que ainda há cumplicidade O que ficou, foram momentos que pra sempre vão marcar O nosso amor, em mesmo tempo é capaz de apagar Volta pra mim, eu sei que não me esqueceu Seu coração ainda é meu Não adianta insistir em me dizer adeus Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar A minha felicidade só é de verdade se você voltar Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar A minha felicidade só é de verdade se você voltar Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar A minha felicidade só é de verdade se você voltar Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar É só olhar nos olhos teus e perceber E perceber que ainda há cumplicidade O que ficou, foram momentos que pra sempre vão marcar O nosso amor, em mesmo tempo é capaz de apagar Volta pra mim, eu sei que não me esqueceu Seu coração, seu coração, seu coração Seu coração ainda é meu Não adianta insistir em me dizer adeus Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar A minha felicidade só é de verdade se você voltar Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar A minha felicidade só é de verdade se você voltar Volta de vez que a saudade dói e só faz machucar Que a minha felicidade só é de verdade Se for com você